Com poucos dias de diferença, passamos do inverno ao verão. Curtimos a beleza e a paz de uma paisagem nevada que mudou completamente a imagem do Portal do Sol. Os dias anteriores, de muita chuva, deixaram os açudes transbordando de água. E foi lindo contemplar as águas tingidas pelo reflexo do verde da mata, contrastando com o branco intenso da neve. Uma perspectiva inédita que durou pouco tempo, pois a temperatura aumentou rapidamente. Então foi a primavera que se manifestou, mostrando como o ciclo recomeça na eterna roda da vida. Assim, continuam os trabalhos no Portal do Sol, trazendo novas canalizações e completando a base para um novo depósito de água de nascente. Também estamos preparando novos canteiros agroflorestais, previstos para todas as mandalas da parte superior, utilizando como base a Serra Pileira, formada por troncos e humus. Estes canteiros agroflorestais caracterizam pela grande diversidade interna de culturas, incluindo frutíferas. Também vai ter frutíferas junto, arbustos, plantas de produção permanente, tudo misturado como é na floresta, tudo junto. Existem algumas exceções, algumas coisas que a gente vai ter que plantar mais junto, tipo os tomateiros e tal. Mas mesmo o tomateiro vai estar ali todo junto, mas no entorno dele vai ter umas abóboras, vai ter uns chás, vai ter todo um matinho aí, uma floresta permacultural, vamos dizer assim. Nas mandalas da parte próxima à mata, está projetado colocar plantas para adubação verde, com a finalidade de darmos início a um processo de recuperação de solo, para mais tarde atingir uma condição equivalente das mandalas da área norte das terras. Chega a primavera e com ela, vida nova no Portal do Sol.